Já está instalada a antena que fará o controle à distância do satélite brasileiro de defesa e comunicações. Além de aumentar a segurança de comunicações militares, o satélite também vai ajudar o governo a levar internet banda larga para todo o país. A presidenta Dilma Rousseff visitou hoje essas instalações. A infraestrutura em solo para a operação do primeiro satélite geostacionário 100% controlado pelo Brasil já está em fase avançada. Essa antena de 18 metros de altura vai ser usada para o comando e controle do equipamento, que vai ficar a 36 mil quilômetros de distância da superfície da terra. A presidenta Dilma Rousseff e os ministros da defesa e das comunicações visitaram as instalações que ficam no sexto comando aéreo da aeronáutica em Brasília. O satélite está sendo construído na França e deve ser lançado de uma base na Guiana Francesa. O governo trabalha para colocá-lo em órbita entre dezembro deste ano e fevereiro do ano que vem. É uma conquista para o Brasil e ele cobre todo o território nacional. Ele vai ser lançado numa parceria com a França. E é muito importante a gente destacar isso porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar, que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites. O investimento no projeto é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Com operações em diferentes frequências de sinal, o satélite vai aumentar a segurança de comunicações militares e estratégicas do Brasil. Primeiro, pela quantidade de informação que ele vai permitir trafegar. Segundo, pelo controle do satélite ser um controle nacional, um controle nosso. Nós vamos ter 100% do controle do satélite, então eu vou garantir que ele estará ligado em qualquer momento que me interessa. E terceiro, que nós temos técnicos hoje trabalhando na construção do satélite lá na França, que está trazendo um conhecimento tecnológico para nós que vai permitir que os próximos satélites tenham um conteúdo nacional muito maior. O satélite também vai ser usado para levar internet de alta velocidade a regiões remotas do país, como a Amazônia, através do Programa Nacional de Banda Larga. A ideia é alcançar 95% da população até o final de 2018. Um avanço tecnológico indispensável para toda a nossa programação de fazermos com que o Brasil possa ter a internet chegando de forma rápida e eficiente, consequentemente, propiciando não apenas a integração da população brasileira, mas o acesso ao conhecimento.